Tem gosto de ave o pensamento, viaja sem passaporte e no segundo de segredo busca todo o enlevo nas visões, quando volta da sua liberdade, repousa seguro e renovado no porto azul das ilusões e nesse pensar que voa, no sublime ou mesmo à toa, tem limites e dimensões, é o buscar inquieto e mudo num delirar de imaginações, o decifrar é inútil, quem lê? Asas têm segredos, o pensamento não tem laços, ata e desata sem porquê. Legenda Adriana Zanotto